E aí clã Shaldão aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Hollow Knight Se nós estamos jogando DLC aí, God Master Nós ainda não conseguimos derrotar aí o Panteão De Hollow Nest Então a gente tá trazendo um vídeo pra vocês um pouquinho menor Mostrando um segredo aqui dessa área Um inscrito aí trouxe para o nosso conhecimento O Ex-Gangas Boy X Sobre uma área aí do Zolt Ele até indicou onde a gente poderia procurar E a gente encontrou A gente vai tentar mostrar pra vocês que legal esta área É bastante desafiadora E ela é bastante escondida Parabéns pra quem conseguiu encontrar isso primeiro, olha É o bichão mesmo Vamos tentar enfrentar Vocês tem todas essas estátuas aqui nessa área Dos mestres, todos os mestres Inclusive desses dois amiguinhos aqui E tem essa área trancada Muito bem, pra chegar nessa área secreta Você vai pular até aqui em cima E pronto Vocês viram mais ou menos onde eu grudei? Segundo pilar Você vai pulando É trancada a parte de cima Aí você vai batendo até conseguir escalar Aparece essa área aí, olha Tem alguma coisa batendo ali? Tá querendo sair, hein? Vamos ajudar? Tá aí o monumento a Zolt O poderoso Zolt Carapaça Robusta A gente trocou Agora tá Corpo Firme Ferrão Longo Marca do Orgulho Foco Rápido E Carapaça Robusta Vamos ver se a gente consegue agora A gente tá tomando muito dano seguido Então precisa da Carapaça Robusta Pra dar uma segurada Vamos lá Caiu o primeiro Zolt Poderoso E a gente já tomou um dano dele De cima de uma conta Eu não sei qual que é esse movimento aí do Zolt De ataque muito esquisito Provocação Eterna Provocação Eterna Tem um pouco de raiva quando a gente toma dano A gente toma dano dos outros Caio do teto Uma coisa Eterna Tchau, tchau. 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 Não sei nem como que eu estou fazendo. Acabem. Tchau. Vou voltar para o cantinho, está na bola. Conseguimos, agora que a gente não usou nenhuma técnica específica. Não está conseguindo até mais, olha. Feito. Tchau. O desafio do Zolt parece que ele não tem fim. Parece. Não vi ninguém fazer mais de 100. O máximo que eu via foi alguém fazer 197 e não teve grandes mudanças. Depois do número 57, você já cumpriu aí o papel. O que acontece depois que você faz 57? Você pode sair do jogo. Sai para o menu. Sim. E aí você destrava uma tela nova. Está vendo? Tela de fundo aí do Zolt. E a musiquinha. Bizarro. Mas está aí. É uma coisa a mais aí. Indicado pelo inscrito aí. Muito obrigado pela indicação. E é bastante desafiador. Bastante desafiador. Então fica assim pessoal. Vocês gostaram? Deixa o like. Se inscreva no canal. Dá uma olhadinha aí. Aqui a gente está fazendo Olonite. A gente fez Olonite completo. Está fazendo todas as DLCs. Tem uma playlist enorme de Olonite. Vamos continuar fazendo. Tem que concluir aí o panteão de Olonest. E ainda tem mais uns segredos aí nesse DLC que foi lançado. Deixa um comentário aí para a gente. A gente sempre gosta de estar lendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade.